A Maitê Pimentel tá com a gente, vamos falar sobre a pílula da refeição imaginária. E aí as pessoas falam, o que é isso? Vamos lá, doutora, tudo bem? Tudo bem. E o que é essa pílula da refeição imaginária, doutora Maitê? Eles inventaram uma pílula que você toma, o teu cérebro vai ter uma informação que já comeu, e ele começa a liberar um monte de enzimas e essas enzimas começam a queimar gordura e te dão saciedade. Então essa pílula, quando eu engulo, ela chega no meu estômago e manda uma mensagenzinha pro cérebro. Ei, tá cheirando o hambúrguer, hein? Vamos digerir esse gostosinho. Chegando ali não tem nada. Mas o corpo já liberou essas enzimas todas que seriam usadas pra digestão e aí acabam queimando as gorduras corporais. É isso? Isso. Aí essa pílula vai entrar aqui, ele vai soltar informações que tem algum alimento, principalmente com gorduroso, e o cérebro recebe informações. Aí ele começa a soltar enzimas pelo pâncreas e todo o sistema digestivo pra começar a queimar. Mas não tem comida. Então ele vai queimar o quê? O que você já tem. A gordurinha, principalmente abdominal, né? Então ele tá sendo pesquisado e usado pra obesidade, síndrome metabólica, que é esse acúmulo de gordura, colesterol alto, e pra diabetes também. Mas aí a pessoa vai tomar essa pílula no lugar de uma refeição? Aí também não. Por quê? A refeição tem alimentos, tem vitaminas. Então a gente não pode pensar só em, ah, eu vou dar um alimento, uma pílula pra emagrecer, e vai resolver que é uma refeição. Não. Essa pílula faz com que só emagreça, mas as vitaminas a gente vai ter que comer. Então quer dizer, eu vou ter que manter a dieta, ele perguntar isso, porque senão as pessoas falam, ah, que legal, vou comer um pernil, depois de uma outra refeição, eu tomo a minha pílulazinha mágica lá e tudo bem. Não é por aí, não. Não é por aí. Ele é um auxiliar. Desde menina, eu sempre sonhei em trabalhar na televisão. Sempre me enxerguei alegrando o público, divertindo e arrancando o sorriso, sabe, gente? Por um momento eu até pensei que eu não fosse conseguir conquistar esse sonho que eu sempre tive, de ser famosa, de trabalhar na televisão. Pois na minha infância eu sempre fui muito magrinha, nunca tive problemas com o peso. Inclusive eu tinha alguns apelidos na escola, devido à minha magreza. Depois de adulta, sabe, finalmente eu realizei o que eu queria. Comecei a trabalhar na televisão, conquistei o carinho de todo mundo, que é a minha grande paixão. Mas com o tempo, com o estresse do dia a dia e até mesmo com uma alimentação um pouco desregrada, sabe, comecei a ganhar alguns quilinhos. Isso mesmo. Foi algo que eu nunca imaginei que algum dia aconteceria comigo. E por mais que eu tentasse fazer dietas, não conseguia perder a gordura localizada que tanto me incomodava. Até perdi alguns poucos quilos, sabe, mas depois recuperava tudo novamente. Por esse motivo, fiquei muito tempo buscando formas eficientes para emagrecer de forma rápida, saudável e consegui redefinir o meu corpo. Até que conversando com uma amiga sobre essa minha dificuldade, conheci o Fetal Power Caps e finalmente consegui queimar a gordura que tanto me incomodava. Fetal Power Caps é uma fórmula especial para acelerar o metabolismo e queimar a gordura. Funciona para quem está muito acima do peso ou mesmo para você que quer perder apenas aquela gordurinha localizada que te incomoda, sabe? Eu tomo duas cápsulas pela manhã e pronto. Continuo comendo coisas que eu adoro e mantendo a minha rotina normal ao longo do dia. Fetal Power é natural, gente. Registrado pela Anvisa e o melhor, não tem contraindicação ou efeito colateral. Clique no botão abaixo aqui e adquira o seu kit Fetal Power e comece agora a emagrecer com saúde e conquistar o corpo que você sempre quis. Clique no botão abaixo aqui e comece agora a emagrecer com saúde e conquistar o corpo que você sempre quis. Olá! Oi! O que é isso?